É, 4 e 15 da manhã, o pessoal já tá como? Partiu, brincadeirinha aí, joga na estrada hein, acompanha o vídeo, esse vídeo vai tá bem diferente, a cara de sono, cheguei no trampo, tirei uns conchiros de 10 minutos pra falar que não dormi e bora pra estrada, né não nego? aquele jeito E aí 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 Nossa, você é louco, ninguém aqui dizia dessa paisagem Muito foda Nossa, os caras colocam a música do Timão e Pumba, mano, o sol nascer Nossa, o sol apareceu bem agora, mano, que louco Olha o papai, olha o papai, filho, olha o papai Se liga, rapaz, olha aquele louco, essa vista, olha essa silueta Isso é louco, top demais O que que foi? Estou achando que era um bicho, mãe Cuidado Vai, tchim, tchim Vai, tchim, tchim E aí, preciso falar alguma coisa aí pra vocês. E aí 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 E aí